Ó, vamos lá então pra gente fechar o programa Tira Time com as contratações pelos times espalhados pelo nosso Brasilzão. Beleza? Ó, já tô com as plaquinhas aqui, eu dei tipo uma embaralhada... Eu dei uma embaralhada monstra, não é? Porque eu olhei e falei, você não vai confundir? Não. Essas aqui são dos times, eu dei uma embaralhada monstra, cada um pega uma aí. Vamos chegar legal, daqui a pouco a gente bota na tela aí, pega aí você. Já puxa uma pra Giovana também, qual que você quer? Qual, X? Pode ser essa daí. Essa? Então vai. Obrigada. Vambora, 3, 2, 1, na tela. É time B, eu e o Jorgito. Bom, já ganhamos, imagina. Narradores contra os caras que acham que fazem alguma coisa. Acho que nunca rolou nós aqui. Eu e você junto. Não, essa gente vai ganhar, né? Acho que não. Vamos ganhar tranquilo. Não, já pra marcar minha volta... O Jorge hoje tá aqui como comentarista, respeite a função que ele tá exercendo. Não, tudo bem. Ele tá como narrador porra nenhuma. Eu estou comentarista, mas sou narrador. É, e nem tu tá narrando nada aqui também não, tá apresentando o programa. Inclusive hoje tem o arquibancar doente, junto com você, tá? Quando é 5 e 15, 5 horas, aí você... É Real Madrid, Atlético de Madrid, né? Ah, é Copa do Rei? Ah, eu não lembro. Copa do Rei. O cara tá botando de férias. Eu vou estudar agora, te dar. Só isso e deixa aí. Ou deixa aqui. Dá aí, dá aí, dá aí. Dá essa brincadeira. O Vitor Lopes não vai perder. Dá aí uma baralhadinha pra nós, o Jorgito. E aí você bota aí. Então vamos lá. Ah, tá bom. Beleza? Essas aqui são as... Mas aí eu deixo aqui em cima, né? Dá umas brincadinhas legais. Não, se jogava pro alto, pode também. Fazer o... O que que fazia lá o outro? Lá que jogava os bagulhos da adolescência. Pronto, tá aqui. Que bonitinho. Vamos lá então. Contratações do futebol brasileiro. Tira time aqui. Nossa, não fez nem um beijo. Giovana Kiu e Formiga. Vamos lá então. Goleiros Santos e John. Tô lendo a lista aqui. Laterais direito, Léo Godói e Natan. Zagueiros Gil, Robert, Renan. Félix Torres e João Vitor. Laterais esquerdo, Caio Paulista, Palácios. Gustavo, Caio Alexandre, Jean Lucas. Meias, Everton Ribeiro, Scarpa, Dela Cruz, Renato Augusto, Garro. Atacantes, Alário, Soteu, do Borré, Ferreirinha e Dani. Beleza? Excelente. Vamos simbora nessa. Excelente. A produtora falou que Dani, era pra alguém perguntar. É, eu tô vendo aqui a Larda que eu dei. Vambora. Alário, Soteu, do Borré, Ferreirinha. Vamos lá. Tira aí o Joaquim Po aí, ô, Jorito. Ímpa. Ímpa, ganhamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Vamos lá. Começamos mal. Difícil, hein? Pô, tem nomes bem bons, né, cara? Acho que a gente tem que começar com os meios, né? Cara, é porque tem um cara muito forte aqui no Flamengo, né? E o cara que fechou agora com o Internacional muito forte também, eu acho. Ah, porque esse ataque tá... Essas opções estão desequilibradas de ataque. Porque aqui no meio a gente perde esse, mas tem esse, tem... É, você tem esse aqui que também é um nome interessante, mas eu não sei se... Ah, mas eu garantiria ele. É, né? Você tem razão. É. Borré. Vamos de Borré, então. Borré. Grande contratação do ídia. Grande, gigantesca, cara. Meio do ano, né? Mas, cara... É, o Werder Brembo ficou maluco, né? Mas o Werder Brembo não tem nada a ver com isso. Tá emprestado, é? Paciência. Não tem que mandar. Paciência. Beleza, abrimos com o Borré. Você vai abrir pra mim aí com quem, o Formiga? E aí? Abre legal pra nós. Pra garantir, porque senão... Você acha? Então vamos. Não, o que você acha? Não, pode ser, pode ser. Aí depois, se eles cometerem ato grosseiro, a gente... Tá, eu acho, né? Mas eu acho que os meios, tá todo mundo no mesmo nível. Aqui, vamos aqui então logo. Beleza, beleza. É de la Cruz. É, então não cometer o ato grosseiro. Mas aí, beleza. É de la Cruz. Tem problema. E como a... Tá, tá tudo certo. De la Cruz. Depois a gente reorganiza aí. É porque é um cara que pode jogar de várias formas, né? É... Vai dele, não. Ó, seguinte. Aqui, vai sobrar isso aqui. É. Só que tá em fim de carreira. Exatamente. Isso aqui pode comprometer. Bom, gosto dos dois. Acho aqui melhor, até. Esse aqui? Esse aqui, é. Porque aqui, ó, no meio campo ainda você tem opções, né? Pô, bom, bom, bom. Isso aqui eu não sei o que é isso. Esse aqui você tá forçando a mão. Tô forçando? Vamos nele, então. Aqui? É. Robert e Renan. É, jogar pra galera. Então vamos de Robert e Renan. É, joga pra galera. É? É, joga pra galera. Então, beleza. Aqui o nosso domínio vai ser pela técnica, viu? É, Berto Ribeiro. Renato Augusto. Imagina, erraram. Pra mim erraram. Me surpreendeu. Me surpreendeu. Me surpreendeu. Agora eu iria aqui. Já garantir. Renato Augusto e Veracruz é qualquer coisa. Brincadeira, vixi. Qual, qual, qual? Esse aqui ou esse? Muita coisa. Não, não. Eu pensei, esse ou esse? Tanto faz. É. Tanto faz. O que tá acabando, entendeu? Porque aqui já foi, aqui já foi. Aí você não vai querer esse? É, isso aqui eu acho loucura, né? Você não vai querer esse? Você não quer pegar, de repente, um daqui, ó? Dos três, qual que é bom? Pode ficar no quadro, se quiser. Me perdoe. Estou consultando aqui, meu parceiro de time. Entendeu? Uma avulância aí. Como é que estamos? Vocês não têm pressa não, viu, galera? Não, mas eu não tenho pressa mesmo. Aqui é pra pensar. Eu acho que o nível tá bom aí, tá? Não vejo grande disparidade, não. Aí, acho que... Você não quer pegar esse aqui? É que o meio ali que você não quer, né? Que mesmo. Você não quer pegar esse aqui? Já? Não, não, não. Não precisa. Eu acho que não precisa. De Everton. De Everton Ribeiro. Beleza, escapa. Vamos de Everton Ribeiro, eles vão despertam. Eles iam no meio logo. Tá bom, tem problema. É bom que você tem que garantir logo as opções de meio. Tá bom. Porque vai dar o que você não quer aí. Não é. Então, é loucura, né? É. Esse ou esse? Peraí, peraí. Como é que ficou, então? Eles foram de Everton Ribeiro. O mundo ideal. Não, nós pegamos o Everton Ribeiro, eles pegaram o escapa. É, isso aí. O mundo ideal é esse aqui, ó. É. Ah, aí já tá na hora. Então, mas você prefere qual? Tu acha? Não, você tá falando aqui, né? Em cima. Ah, em cima? Não, é esse aqui. 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 Cara. Prefiro o... Prefiro o... Prefiro aqui. Vamos ver. Como tá ali já, né? Vamos de cara, Alexandre, então. Vamos de cara, Alexandre. É, foi erro, né, formiguinha? Nada. A gente vai na... Nem tinha pensado nele. Não tinha, né? Não tinha esse meio campo, hein? Não. É porque vocês vão perder. E aí, quer decidir o que é aqui? Acho que é o que mais joga, né? Não, esse aqui é experiência, rodagem, meu. Aqui é bola de segurança, né? Luiz Gustavo. Beleza, não sabia nem como o cara tava aí. Como é que vai voltar? Beleza. Não, vambora. Entendi. Não, não, é tranquilo. Você acabou de... Bom, é tu. Não, é tranquilo. Tranquilo. Vai, vai embora. Aí você precisa ver. O que você vai fazer aqui? O Robert Renan fez o atalho. Então, eu queria... Três aqui. Eu ia falar... Ou você vai com dupla aqui. Eu ia falar que, de repente, isso aqui. Porque isso aqui é uma loucura, tá? Isso aqui é ruim. Eu também acho. Eu pego aqui. Eu também acho. Mas aí depende da formação que você vai colocar. Então, mas aí você pode jogar o Borré pra ponta. Ele já foi. Então, tudo bem. Joga o Borré na ponta, bota o Alário. Beleza. Então, o ataque soltando do Ferreirinho é uma loucura, tá? Só pra deixar legal aí pra galera. Mas assim, é bom o meio campo. Beleza. Vocês pegaram o Borré e estão tirando ele. Ah, legal. E agora aqui, o que você quer? É, só a gente tá bonitinho, vai ficar gostosinho ali o meio campo. Então, a gente pode colocar o... Você não quer fechar o ataque, não? Porque também as opções... Porque eles não vão nessas, né? Não tanto faz. É, vamos continuar na tua ideia aí. O que você quer? Pode ser aqui? Você vai ter que... Pode ser. Pode ser? Pode ser aqui, né? Isso é paulista, hein? Vai. Vai. Caio paulista. Caio paulista. Tá. Então, agora que a gente faz a brincadeira, né? Agora tira a cartinha aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá, então. Jorge Igor, tira a cartinha pra nós. Cada um tira uma. É. Cada dupla tira uma. É, escolhe uma aí. A gente escolhe primeiro. Beleza. Daí depois a gente mostra. Por que você escolhe primeiro? Porque a gente tá na ordem primeiro, né? Eu paro aí. Não mostra agora. Primeiro o Jorge Igor mostra, né? Porque pode interferir na escolha da próxima. Tá. Posso? Vamos lá, então. Espelho. Vocês tinham pego o quê? Agora eu caio paulista. É, o lateral esquerdo. Infelizmente, a gente vai ter que pegar o... Caio paulista. O palácio. A gente vai queimar uma. Tudo bem. É. Sorte e azar. É a vida. Tá bom. Jogador surpresa. Opa. Jogador surpresa, a gente é obrigado a votar aí. Não, vocês têm que colocar ele no time. Vai aparecer aí o jogador surpresa, que eu não sei quem que é. Quem que é o jogador surpresa? Vamos lá, então. Quem que é? Eu não consigo ver daqui. Jojo. Sério? Amazonas, contratação. É o nosso nove. Sério? É o nosso nove. É o nosso nove. Resolveu até um problema. Resolveu o nosso problema. Caiu no céu. Resolveu muito forte. Resolveu. Resolveu, Murilão. Os caras estão brincando comigo, Murilão. Resolveu o nosso problema. Vocês são... Sabe o que vocês são? Pessoas que não acreditam em segunda chance. É isso. Vocês são pessoas de muita fé. E aqui falou um cara que no começo do programa disse que foi demitido do próprio relacionamento e voltou dois meses depois tendo uma segunda chance. Mas voltou com 22 anos de idade, irmão. Não voltou com... Peraí. Isso não é o ponto. Esse não é o ponto. E você não sabe se a gente tem um bom psicólogo no nosso departamento médico. É, ele vai parar de ir embalada. E isso sem contar que o Jô já garante a nossa categoria de base com oito filhos, né? É. Então a gente já tem um... E aí tá precisando de segunda chance. Com oito filhos, beleza. Show de bola. É, Jô. Tem pouca chance, né? Interessante, hein? É, Jô. Não, legal. Interessante, hein? É, Jô, é. É... A gente de novo, né? É, então. Você não pegaria aqui, não? É, porque a gente vai precisar. Pra Copólio, vai precisar. Jean Lucas. E pode ir. E aqui você vai ter que fechar aqui, ó. É. Ou então... Aí você vai ter que fazer uma nova... Então, mas aí como é que você vai fazer ali? Você já jogou... Ah, bota o do outro lado, né? Você quer deixar... Eu prefiro ele aqui. O do outro e o... A gente pode jogar o... Não, é o ideal. Ou o próprio coisa, mas que não acho... Eu prefiro esse do que esse. Você prefere fazer essa? Eu prefiro esse do que esse. Não sei. Não, esse... Jean Lucas escolhendo. Você prefere o quê? Esse? Vocês escolheram o quê? Eles não escolheram ainda. Falei, eu prefiro esse do que esse. Ah, eu também. Pra mim... Eu só tô na dúvida do sistema, entendeu? Se você vai... Ferreirinha, Borré e centralizado o Alária. Eu sei que você não vai pegar o Ferreirinha. Você só tá falando pra... Pra fazer volume. Olha aqui, né? Eu sou o João Vivo. Bom, então faz seu jogo aí. Cara, não sei. Pra mim, tanto faz. Vamos lá. Mas vai no tempo de você. Se quiser sair mais do quadro também, ô formiga. É tranquilo também pra audiência. É. Vamos de Natan. Natan? É isso. Expliquei quem é esse aí. É porque você não tá vendo a lista, hein? Não, eu tô lendo. Tá? Mas não tem a cara dele aqui no... Ó, só pra mostrar pra galera que não chega a ter a cara mesmo. Tá escrito Natan. A gente quer um lateral direito, beleza? Beleza. É que tem dois. Pode ser? Você pode escolher o outro também. É, por isso que eu escolhi o Natan. Ou vai ficar desmerecendo o Natan? Né? Beleza. Não, tranquilo. Não, eu não tô desmerecendo. Vocês estão perguntando quem que é. Olha lá, olha lá. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Fala pra mim. Jogou aonde? Vai lá, vai lá. Vamos lá. Mentira, Natan é craque. Vamos lá. Vai nessa? Eu acho bom pra garantir. Porque você tem... É, cara. Eu gostei. Você prefere quem? Eu pensaria nisso aqui. É? Será? Mas você jogaria com os dois? É. Mas você prefere ter o... Aí você vai ter que puxar Ribeiro e abrir Ferreirinha. É isso. Ribeiro por dentro. Ribeiro, isso. Ferreirinha... Não vai. É porque você não vai nessa opção aí, né, Paulo? É que vai contra os meus princípios. Vai contra os seus princípios, né? Eu sei, eu entendo. Eu entendo. Não, tá bom. Mas você iria nessa. Fecho com você. Não, mas seria nessa. Iria, mas fecho com você nessa. Então vamos lá, vamos com você. Não, 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 fecho com você. Não, vamos lá, vamos lá. Porque eu entendo seus argumentos. É uma aposta, né? É porque você tem... Eu entendo a sua dúvida. Eu entendo a sua dúvida. Ferreirinha. Acho que era melhor pegar uma. Aí joga o Alberto Ribeiro pro homem pro meio. Ferreira de um lado. Burré do outro. Alar e como centroavante. Félix Torres, hein? Aí, ó. Aí é aquilo que eu falei. Aí é aquilo que vai ter que ser aqui. Entendeu? Porque eu não quero ficar nisso aqui, não. Não, não. Eu tô com você. Isso aqui arrebentou com o time o ano passado. E outra. E hoje tá na segunda divisão. É, então. Então vamos de... Cara com já experiência, novo com experiência no futebol português. Vamos de João Vitor. Contratação do Vasco. E agora? Não vai chegar a ficar muito jovem o time deles, não, né? É, acho que tem que pegar o volante, né? Não, mas acabou já. Que foi todo mundo? Já, pô. A gente tem Luiz Gustavo e Renato de Segundo ali, tá ótimo. Pô, vocês ganharam a surpresinha, né? Renato de Segundo. Vocês ganharam a surpresinha. É, passador, meu chapéu. Não, muito bom. Renato de Segundo, bom. Vou botar legal pra recompor bacana. O Scarpa também vai voltar pra recompor bacana. Inclusive foi um dos motivos que não o fez jogar na Inglaterra, mas tá bom. É que no Brasil ele corria pouco. O Delacruz também corre pouco. Legal, parabéns. Se liga no teu time aí, velho. O que você quer, hein? Você quer ser um time, né? Que até agora não tem. É isso que ela quer. Ela quer um time. O que que sobrou? Sabe o que a gente pode meter no meio ali? O Zico. Coloca o Zico. O promissor e empolgante garro. É isso que eu te digo, entendeu? Três ali. Não soa bem essa frase, sabe? Nesse momento. O cara pode ser crack. O cara pode ser. Mas nesse momento... É, pode ser. É garro. Pode ficar no quadro se quiser, viu? Isso aqui. Não. Aqui? É, é. Só pra garantir? Ah, sim. Porque já tá resolvido. É garro. Tá resolvido. É garro. Então a gente vai de Léo Godoy. Não, não. Não, aqui? Agora já falou. Não, peraí, peraí. Já foi, já foi. Já foi. Não, peraí. Não, peraí. Não tem esse paparregra. Pediu, tá pedido. Não, 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 não. Não foi. Eu apontei. Não tava decidido. Eu não tava decidido. Eu vou perguntar pra gente se ela aceita. É igual ao jogo de dano. Não, peraí. Não, não. Não, não. Fala comigo aqui, produção. Valeu. Se for Léo Godoy, fala aí. Até porque tem que ser o consenso. Não há consenso nesse nome. Mas foi dito. Então não fala. Não, mas eu achei que ele falou. Ele achou que eu tinha colocado pra ele, mas eu apontei pro nome que tava acima no papel. É porque aqui... Você acha que é pau a pau? Pra mim tá claro que é... Não sei se é pau a pau, porque esse aqui vem no Marcos. Que é um erro aí. Então, isso aqui? É. Então, vamos mudar. A gente vai permitir isso aí, mas a promoção vai permitir. A promoção? Que promoção, mas a gente... A promoção vai permitir. Vamos de... O John ficou parado. John. O John ficou parado. Nosso time não vai ficar. John, vamos de John. Sim, vai correr. Agora acabou. Deixa eu te falar. Não, calma aí, Camila. Deixa eu te falar um negócio. Não dá pra fazer uma loucura aqui pra ferrar eles? Não, qual é a loucura? Pegar o Léo Godói, joga um dos laterais aí na zaga e faz eles ficarem com o Gil, talvez, ou com... Aí vai bagunçar o time deles, pô. Deixa eu ver aqui, peraí. Só tirar uma dúvida aqui. Como é isso que tinha rolado? Vai bagunçar o time deles, entendeu? Mas... Não, mas é isso. Vai sobrar quem eles não queriam. Então, mas assim, quando você vê que ele tá desesperado, meio que assim... Não, não tá desesperado, não. Não é que é uma opção viável pra eles, entendeu? Eu nunca fiz isso, Giovanni. Eles vão ter que zoar o time deles pra poder tentar ferrar o time deles. Exatamente. Vamos ver o que a gente... Não, mas tenta fazer isso. O desespero faz isso. Tá tudo bem. Soteudo na zaga. Pô, eu... Às vezes eu tive que fazer a zaga, hein? Eu tenho a mesma altura, mais ou menos, que o Soteudo. Pô, vai. Tô contigo. Vamos nessa. Mas quem a gente vai colocar na zaga? O Léo tem 1,73. Eu acho que pode ser o Kai, então. Aí é que tá, né? Gente, joga o normal, vai. Só pra não ficar tão feio, né? Bota o Léo. Só pra ficar legal, vai. Pode botar. O Kai pra eles na zaga? Não. Léo Godói. E o Nathan. O Nathan acho que é maior, né? É. Meu Deus do céu. Você falou um negócio? É isso, meu, gente. E pra deixar claro, viu? Luiz Gustavo pode fazer o papel de zagueiro ali. Não, é bom. Fica legal. Então é isso aí? Essa bagunça que vocês fizeram? É isso, é isso. É, não. Coloca o Nathan na zaga. Nathan tem 1,83. Foi isso aí, tá certo? Ah, beleza. Eu falei que o Nathan já fez zaga. Só pra descontar. Meu Jesus amado. Então vamos lá. O que sobrou pra nós? Se não fez, ele vai fazer. Que a gente é igual ao Guardiola. A gente descobre novas posições. Gil e Soteudo. Ah, ou a gente pode colocar o Santos na lateral. Não, mentira. Aqui, ó. Vamos lá. Quem sobrou ali? Gil, Soteudo e... E o Santos. E o Santos. Gil, Soteudo e o Santos. Tá dentro do nosso time, o... O Jean-Lucas, ele já fez alguma vez, né? Então, aí você jogaria o Jean-Lucas pra lateral e você bota o Soteudo ali e puxa alguém pro meio. Maluquice por maluquice, a dele está muito maior. Que isso? Ou então pega o Gil e faz três zagueiros. Faz três zagueiros. Ele, pelo menos, jogando com pelo menos mais dois, acho que não vai fazer tanta groselha assim. É menos maluquice do que... E evoluiu no final da temporada. Estava muito mal. Muito mal. E aí ele começou a evoluir, porque nesse instante, Otávio, com isso aqui eu não quero ficar... Não, não era dele, era do Galo. Era do Galo que eu estava falando. Era do Galo. Você achincaiou o... Eu falei, vou contra os municípios. Ele não queria o Galo. Eu não queria o Galo. Foi desrespeitoso, inclusive. E aí? É isso, bota o Gil, então. Os dois são maluquices, mas a do Gil eu acho que é menor. O Renato não tem que estar ali, não, né? Está mal desenhado o nosso time. Pode ser, Jean-Lucas na lá direita, lá, tá bom. Tá bom, tá bom. Pode ser. Beleza, então vai. Fecha o time deles, então, com o Santos. O Soteudo, vocês que sabem também? O Santos. O Soteudo é muito pequeno. Rapaz, Soteudo sobrou, hein? Que loucura, hein? Não sobrou porque teve a história da carta entubada aí, né? Tudo bem, mas sobrou. Abre a enquete, então, o produtor pessoal vai botando. Abre a tela também para a gente visualizar um pouco melhor. Escala aí, teu time. Hã? Escala aí. Você quer que eu escale o time? O John, no gol. João Vitor, Gil, Robert e Renan. Jean-Lucas, Caio Alexandre, Palacios. Everton Ribeiro, Ferreirinha, Borré e o grande centroavante, Lucas Alário. Que vocês não queriam de primeira, né? Virou agora o grande centroavante. Quando tu escolheu de primeiro o Borré e tirou ele do... Não, o Alário? Não. O primeiro a ser escolhido foi o Borré. Tudo bem, mas quem é mais jogador? Aí, aí, é. Então, você não queria o Léo Godoy também? Foi o último que vocês escolheram? Não, eu queria, não. Ah, porra. Você tem que escolher uns cada vez. Dá para escolher uns dois dois. Eu quero a sua voz impostada anunciando. Anunciando o time, o sub-50 deles. Exato. Não, vocês me ajudem aí, velho. Porque tem as férias aí. O atual campeão da Libertadores é muito experiente. Santos no gol, Léo Godoy, Natan, Félix Torres. Natan de Zaqueiro, tá? Que beleza, né? Cara Paulista. Luiz Gustavo, Renato Augusto e Garro. Para marcar também não precisa de ninguém, é legal. De La Cruz, Scarpa e Jô. Que isso, velho. Já é. Que timaço, hein, meu? Nossa, que paixão do campo. Eu estou achando que a gente vai perder, cara. Um pouco de... Né? Né, Murilão? Medinho, medinho. Essa aí não teve, né? Como diria, outro silêncio não comete erros. Pode dar a tua opinião. Você não teve disputa, né? O espalhamento no campo mostra o equilíbrio, né? Você acha que mostra equilíbrio? Muita técnica, né? Técnica, experiência. Pô, Formiguetes, seguinte. Formiguetes. Eu sei que vocês gostam muito do Formigua, mas daí... Às vezes você tem que dar um choque de realidade. Falar, pô, Formigua, nesse você errou. Tipo o prêmio do Messi. Por exemplo, o céu que está apaixonado pela Giovanna Kiko que está solteira agora. Ó, nessa aqui, pô, eu estou com você. Não vou desistir de você. Só que você errou. Você foi mal. Tem que ter isso aí. Tem que chorar, né? Senão você não consegue. Tem que chorar, né? Não estou expondo a realidade. Pô, assim, não tem como a gente ter um resultado negativo. Às vezes eu acho melhor você ganhar, sabia? Porque senão você fude o dia inteiro enchendo o saco. Melhor. Eu não acho ruim quando eu estou no time oposto e você ganha. Porque assim é menos conversa no meu ouvido. Ó, superchat no final a gente traz a... Inclusive a galera do corte aí, ó, pessoal. Tem que colocar o resultado, porque senão o pessoal fica... Pô, quem ganhou? Quem ganhou? Pô, entendeu?